Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou reerguer o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morar em mim Quando o medo se almoçou Trazendo guerras sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer Põe os cerrados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Oh, 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 oh Só pesadão, pesadão, dom 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 Se o deles é chique Nosso é pão a pique E não mata o pique Fortalece o equipe O som do repique Peço que amplifique Toca da roxinha Chega em Moçambique E de falcão Som do bonde, bonde, bonde Pesadão, oh, oh, oh Só pesadão, pesadão, dom Oh, 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 oh Só pesadão, pesadão, dom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só pesadão, pesadão, dom Oh, 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 oh Ai, 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 ai Só pesadão, pesadão, dom